A Associação Peter Pan, que cuida de crianças e jovens com câncer aqui na capital, está realizando uma campanha para arrecadação de brinquedos e outros itens de higiene e cuidados pessoais que vão ser entregues aos pacientes atendidos pelo Centro Médico no próximo dia 12 de outubro. Veja como você pode ajudar no quadro Corrente do Bem. O mês é delas e para crianças nada melhor que brinquedos. Assim, a Associação Peter Pan pretende amenizar o tratamento desses pequenos que sofrem com o câncer. Toda criança tem o sonho de ganhar um brinquedo. Então, as pessoas que puderem nos ajudar com brinquedos, é muito bem-vinda. Na unidade que fica ao lado do Hospital Albert Seib, 2.019 crianças e adolescentes recebem tratamento. O combate ao câncer infanto-juvenil no Ceará se mantém com a ajuda de parceiros e doações. Além da campanha para o Dia das Crianças, a Associação Peter Pan precisa de outras doações. Uma em especial. Essa acontece o ano todo. É para arrecadação de fraldas geriátricas. A gente tem muito adolescente que necessitam da fralda. Então, tem que ser a geriátrica que é o tamanho maior. Então, a gente está sempre pedindo mesmo que... São poucas as doações de fraldas geriátricas. Então, a gente está insistindo um pouquinho nesse pedido que a gente necessita bastante. Um pouquinho doado pode fazer muita diferença. Uma esperança a mais a cada dia. Referência no tratamento do câncer no Estado, a associação não fica focada apenas nos pacientes. As famílias também têm amparo. O Peter Pan, ele ajuda as famílias. Ele não ajuda só o paciente. Ajuda as famílias com apoio. Ajuda na alimentação. É muito importante o trabalho do Peter Pan. Olha, a associação Peter Pan fica na rua Alberto Montezuma, número 350, no bairro Vila União. Quem quiser mais informações, é só acessar o portal app.org.br.